Música Mais uma, Luciana, Goiás, vamos jogar Primeiro lugar, o povo goiano tem o sangue sertanejo na vida Música Jogo duro, estamos prontos, acabamos mais um, agora vamos partir para o próximo É isso mesmo, Jogo duro Música Música Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite novamente A te procurar prometo, te dar amor eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você vou ser feliz Com você vou ser feliz